Música Ei, pare de se enganar, pare de se machucar Tá quieto, acorda, beleza Ei, a gente aí tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namorado tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu dedo Esse teu namorado tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra ver tu se engana Música Ei, pare de se enganar Pare de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, a gente aí tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namorado tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu dedo Esse teu namorado Esse teu namorado tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Eu não sei o que eu não sei 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 Eu não sei o que eu não sei